Vamos ao passatempo das chupas chupas. Temos que vos contar o que é isto. Olha, queres de que sabor? Morango, morango, morango leitinho. Mas é que há vários morangos. Não toca que isto é mesmo. Ah, não posso mandar. Pode, sim. Há morango, morango. Depois tens um morango que leva um pouco de nata. O que é que eu disse? Morango leitinho. Realmente isto não soa nada bem. Não soa nada bem. Esperem lá, morango, morango. Quais é que cola a quê? Nem morango soa bem. Ah, é o que tem creme, é o que tu queres. É isto mesmo. É isto mesmo. Eu vou comer um morango, morango. Mesmo só morango. Portanto, nós vamos aqui exemplificar, vamos ter que os roer até ao final. Que é para vocês perceberem como é que o passatempo funciona. Mas, entretanto, vocês já conhecem o music club chupas chupas. É o passatempo que dá prémios fantásticos. É o nosso passatempo aqui das chupas chupas. É bem fixe. Machos, dai! Basta ir a www.chupaschups.pt e inserir os códigos que encontras nos paus dos chupas chupas. Para ver se ganhas, aliás, playstations, iPods, headphones e muito mais. Eu tenho um favor a pegar as chupas chupas. Posso ficar com isto? Tudo. É tão bom. Eu também gostava. Vá lá, por favor. Por favor, chupas chupas. Por favor. Eu prometo comer chupas chupas para sempre. Hum, eu adoro chupas chupas. Adoro as chupas chupas. Estou completamente viciada. Adoro as chupas chupas, ok. Olha, temos que exemplificar como é que isto funciona, portanto, eu vou trincar. Peço desculpa, mas é assim. Espera. Espera, espera. É para chegarmos ao código. Isso é mesmo, saltar um dente. Ah! Hum, já está. Vês como é que se come um chupas chupas? Ele não consegue. Pessoal. Ia-me babar, desculpem. Isto é para vos mostrar como é que isto funciona. Vou mostrar ali para o garrido. Ok, ela conseguiu, eu não. Vocês comem o chupas chupas até ao fim. Não é preciso comê-lo desta forma agressiva como eu fiz. E aqui, nesta ponta, aqui mesmo junto ao reposado, está o código. Ok? Vocês só têm que ir ao site que nós dissemos há pouco, das chupas chupas, e inserir este código. Portanto, vamos lá ver. Vamos ter que tirar o site. Um, ponham lá, a ver se eu ganho alguma coisa. Um, cinco, U, quatro, S, C, M, V. O que é que eu ganhei? O que é que eu ganhei? Vamos lá ver o que a Maria Petrinius ganhou, bora. O que é que eu ganhei? Nada. O que é que eu ganhei? Sai sempre? Ou não sai sempre? Não sai sempre. Parece uma criança bem feliz, tipo... Ah! Não! Vou ter que comer outro. Vou ter que comer outro. Põe o teu código, Márcio. Eu vou comer outro. Vou comer outro. Apai, eu não estou a conseguir. Eu não estou a conseguir chupar. Tem sim, imensa desculpa. Tens que trincar, Márcio. Esse foi frquinho. Espera. Espera. Eu vou tentar mais um. Epai, este não abre. Ah! Espera. Ei! Ei! Matem outros! Meus outros! Hum! Consegui, consegui. Eu tenho que ganhar alguma coisa, apai. Agora sou eu. Vai, vai. Essa boca é muito cheia. Espera. Um. Mete aí. Vai! Início! Não, pelas boas, as boas, as boas, as boas. Um. Pelas boas, as boas, as boas. Quatro. 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 N. V. J. H. Nove. Agora o quê? Agora o quê? Agora o quê? Agora o quê? Vai, vai. O que é que eu ganhei? Não! Não! O meu! O meu! O meu, por favor. O meu. Opa! Olha! Eu não estou com sorte. Já estou com muita doce. Eu vou continuar a tentar. Vocês continuem a participar também. Olha a minha boca cheia! Continuem a comer chubas-jubas pessoal. Peguem nos códigos, vão ao site e pode ser que ganhem alguma coisa. Eu hoje não ganhei nada, mas vou passar a tarde a tentar. Quase. Era muito fixe. E tem prémios altamente. Eles podem ganhar headphones, podem ganhar um monte de cenas. Eu mesmo altamente. Vou pôr aqui os chubas-chubas e... Se me saltar um bocadinho de chupa pela boca. Não, olha o que é que passa aqui.